E aí? Bom, parte 2 Só que dessa vez eu tô fazendo uma coisa diferente Além do café Porque senão não vai Eu não regulei a guitarra ainda Coloquei os captadores Coloquei as cordas, afinei e vim gravar Por que isso? Pra gente não achar que a regulagem tá influenciando o som Trouxe uma chave pra acertar a altura de captador e afins E vocês vão acompanhar esse processo Só pra gente ajustar Pra ter um volume conduzente A gente extrata entre os captadores E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, então vamos lá E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.